Oi meninas, vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês. Estou muito feliz porque vocês gostaram do meu primeiro vídeo. Que bom que vocês se identificaram também comigo e eu me identifiquei com vocês também. E eu vim gravar um vídeo rapidinho só pra contar que eu lendo a Palavra de Deus agora à tarde, eu lembrei de todas nós. Eu estou lendo em 1 Samuel e eu estou lendo a história de Ana, a mãe de Samuel e essa história está lá no primeiro capítulo de 1 Samuel. A Bíblia conta que Ana era casada com Eucana e Eucana também era casado com Penina. Na época era muito comum um homem ser casado com duas mulheres ou até mais. E a Bíblia conta que Penina já tinha filhos, mas Ana não tinha filhos ainda. A Bíblia até fala e dá pra entender que Eucana, marido delas, amava de uma maneira especial Ana, apesar de ela não poder dar filhos a ele. E quando a gente vai lendo a história, a gente percebe que Penina, aqui no versículo 6, diz assim, Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque ela não podia ter filhos. E ela ficava tão irritada que ela ficava só chorando, não comia nada. Ela ficava muito triste, ela se sentia muito humilhada. Imagina só, isso já é complicado pra gente que tá querendo muito ter um filho e a gente ainda não conseguiu. Imagina essa mulher que também queria isso, mas além de tudo ela ainda era humilhada, ainda tinha alguém que se gloriava por ela não conseguir ter filho. Imagina só, a gente ainda tem uma pessoa do nosso lado, da nossa família, se gloriando porque a gente não pode ter filhos, não pode procriar, não pode abençoar o nosso esposo, não pode até nos abençoar, já que filhos são heranças do Senhor. E ali Ana chorava bastante. Mas a gente vai lendo os versículos e percebe que todos os anos eles iam a Siló adorar o Senhor. E nesse ano, eu acredito que Ana foi mais convincente. Ela disse assim, eu acho que ela pensou assim, a Bíblia não conta, mas eu acho que ela pensou assim, desse ano não passa. Eu vou clamar ao Senhor, eu vou implorar, eu vou clamar e Ele vai ter que me ouvir. E a Bíblia conta que ela orou tanto, orou tanto, ela clamava tanto ao Senhor, que Eli, que era sacerdote do templo, pensou que Ana estivesse bêbada. Imagina só, humilhada já, né, por tantas pessoas, por Penina, né, talvez até por pessoas na rua, porque nessa época era até vergonhoso uma mulher se casar e não ter filhos. E quando ela chega na igreja pra clamar ao Senhor, o sacerdote ainda pensa que ela está bêbada. E a Bíblia conta que ela diz assim, eu não estou bêbada assim, eu não bebi nada, eu estou desesperada, eu estou é orando mesmo, contando a minha aflição ao Senhor, não pense que eu sou uma mulher sem moral, eu estava orando daquele jeito porque eu sou infeliz e sofredora. Ela se, ela dizia isso, ela se caracterizava assim, ela se, ela se via assim, né, infeliz e sofredora. Imagina só, talvez a gente pense também de vez em quando que a gente é infeliz e sofredora, que a gente não consegue, que só o outro consegue. Eu vi muitas meninas ali no Facebook, às vezes até chateadas, porque fulaninha de tal que só tem 13 anos e está grávida, que esse crâninha de tal já engravidou três vezes, que fulaninha de tal engravidou e jogou o neném no lixo, né? A gente tem que pensar que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus e que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Aí, olha o melhor ainda está por vir. A Bíblia conta que mesmo ele pensando que ela estivesse bêbada, quando ela falou que estava orando ao Senhor, pedindo a Deus uma bênção, ela não disse que bênção era, a Bíblia não relata que ela conta para Eli que ela estava pedindo um filho, ela só disse que estava clamando ao Senhor. E ali, Eli abençoou a vida de Ana e disse, vá em paz, que o Senhor atenda a esse pedido, a esse desejo do seu coração. E aí, a Bíblia conta que na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo, adoraram ao Senhor, olha o segredo, se levanta, acordou hoje, acordou filha? Adore, se levantou, adore, clame ao Senhor. Adoraram ao Senhor, voltaram para casa, E Eucana teve relações com Ana, e o Senhor respondeu a oração dela. Versículo 20, Ela ficou grávida no tempo certo, deu a luz a um filho e pôs nele o nome de Samuel. Então, eu lendo essa história, eu tive que vir compartilhar com vocês, essa bênção que Ana recebeu, e que nós também vamos receber brevemente, no tempo do Senhor, o Senhor vai nos dar, o Senhor vai nos abençoar com filhos, basta a gente esperar e saber clamar a esse Deus Todo-Poderoso, que Ana também clamou. Que a gente possa saber que todas as respostas estão nele, e que tudo é feito por meio dele, e que o amanhã, apesar de ser incerto, apesar de ser duvidoso, o nosso Deus já está lá, e Ele tem promessas de bênção para as nossas vidas, promessas de paz, mas se a gente obedecer, clamar e orar, que Ele vai nos responder. Essas são as promessas do nosso Deus. Lá no capítulo 2, para terminar, Ana já com o neném no colo, agradecida ao Senhor, orou e disse assim, Eu ando de cabeça erguida, eu ando de cabeça erguida, ela já estava com autoestima lá nas nuvens, e disse, Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além dele, e não há nenhum protetor como o nosso Deus. Foi isso que eu quis compartilhar com vocês, então que nós possamos ser fortes como Ana foi, ser inteligente como ela foi, ser sábia como ela foi, e saber a quem clamar, ela soube a quem clamar, e que a gente possa nessa tarde, nessa manhã, nesse dia, nessa semana, saber também a quem clamar, a quem orar, que Ele, no tempo certo, vai nos responder. Tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe. Se gostaram do vídeo, dá um joinha aí, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, que você também vai ser abençoado, brevemente, com o filho. Que Deus em Cristo nos abençoe. Beijos, tchau, tchau.